Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 30 de abril, terça-feira, último dia do mês de abril, gente. Olha só como está voando, né? O tempo está passando rápido. Eu estou com essa sensação de que o tempo está passando muito rápido. Vocês também estão assim? Ou vocês acham que está devagar? Como que está aí na opinião de vocês o tempo? Vocês acham que está passando normal? Está na mesma? Vocês também estão sentindo diferença? Contem aí um pouquinho para mim enquanto vocês contam. Eu vou trazer aqui para vocês algumas novidades, algumas informações que chegaram e que eu tenho certeza que pode ajudar vocês. E tem notícia bomba, hein? Tem notícia bomba chegando, tem muita novidade chegando e que eu quero compartilhar aqui hoje dentro desse Boletim. Por isso, é um enorme prazer estar aqui hoje no Alô NSS, ligadinhos com vocês, inscritos, seguidores do canal, amados. Obrigada, viu? Pela audiência, pela companhia, pelo carinho. Vão comentando aí de qual cidade, de qual estado vocês falam, vocês são de onde. Comentem aí para mim que eu quero saber. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo aqui as informações. E não são poucas, não. No total serão cinco notícias de utilidade pública para vocês aposentados e pensionistas. Cinco notícias que é de interesse de vocês, que eu sei que vocês irão gostar. Então assistam até o final. Tem uma notícia muito boa para compartilhar hoje dentro desse boletim. E também tem uma que é muito importante, que mesmo não sendo tão boa, é importante vocês saberem porque vai impactar vocês. Então se preparem aí para mais um boletim aqui no Alô NSS, o canal amigo, parceiro do aposentado e do pensionista. Gente, olha só, além dessas informações aqui, eu quero só rapidinho reforçar que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. O Alô NSS é um canal exclusivo focado nos direitos dos aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Todos os dias a gente traz boletim informativo para manter vocês atualizados do direito de vocês. E é importante se inscrever. Por isso que aqui embaixo no vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. Além de se inscrever no canal, eu também peço ajuda de vocês deixarem aquele joinha que fortalece bastante a nossa luta e ajuda esse vídeo a ser levado aos outros inscritos, a outras pessoas que também precisam ter acesso a informação tão importante quanto essa que eu vou compartilhar aqui hoje. Então eu conto muito, muito com o apoio de vocês de nos ajudarem. Beleza? Bora lá então para as informações? Estão preparados? Gente, olha só, a charada do dia de hoje foi enviado pelo José Alves Borges, que é inscrito aqui no canal do NSS. José Alves, tudo bem com você, meu querido? Espero que sim. Obrigada pelo carinho, pela audiência. José Alves Borges é inscrito no canal, ele sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Então, vamos ver aqui qual foi a charada de hoje para a gente acertar. O que é o que é? Corre, não tem perna, não tem braço, mas toca tudo por onde passa. O que será que é isso? Não tem perna, mas corre. Não tem braço, mas toca tudo por onde passa. Você sabe o que é? Vai respondendo aí para mim, enquanto você responde, eu vou trazendo as notícias. Um beijo para você, José Alves Borges, obrigada pela charada. E eu quero falar com você, aposentado, pensionista, BPC, que precisa de dinheiro na mão, quer contratar um empréstimo? O Alô NSS vai te assessorar nessa contratação, para que você não fique sozinho nessa, para que o banco não passe a perna em você, para que aquele agente financeiro não te engane. Então, o Alô NSS vai te assessorar gratuitamente. Então, quem pensa em contratar algum crédito, chama a nossa equipe, que nossa equipe ficará com você nessa contratação. É a nossa equipe quem vai digitar, inclusive no banco, justamente para conseguir acompanhar a sua proposta no banco, ver o que está acontecendo, até o valor cair na sua conta, para você não ter dor de cabeça. Então, você quer essa assessoria gratuita? Você quer a nossa ajuda para você não contratar sozinho, não ser enganado, não ter venda casada, embutida? Igual eu falo para vocês, tem alguns inscritos do canal, tem sempre um que é o que me choca bastante, que é um aposentado, que ele foi ver, e aí ele viu que só recebe R$300,00 por mês. A gente falou, como alguém recebe só R$300,00 por mês? É impossível. Até mesmo porque o empréstimo consignado, ele tem a margem limite, que é 35% do salário. Então, ninguém pode ter um desconto maior que 35% do salário e empréstimo. Então, o que é isso, que o cliente só recebe esse valor de R$300,00? A gente foi olhar, fizeram empréstimo pessoal, que o empréstimo pessoal não mostra no extrato do INSS, o extrato pessoal, ele mostra somente no seu extrato da conta corrente, aonde está o débito automático. Aí, além do empréstimo pessoal, que mais teve de problema? O cara estava com quatro seguros de vida. Cada seguro de vida custava mais de mil reais. Quatro seguros de vida, gente. Eu fiquei chocada quando eu vi aquilo, mas foi real. Ele estava, além do empréstimo consignado, ele estava com o saque do cartão, dos dois cartões de crédito. Então, tudo que tinha de possibilidades no mundo de crédito, colocaram para aquele cliente. E, às vezes, não foi só uma vez, não. Foi mais de uma vez, mais de um contrato. E o coitado assinou, ficou no prejuízo, por isso que, no total, ele só recebia aqueles R$300,00. Isso é mais comum do que vocês pensam. O que aconteceu com esse aposentado, com esse inscrito do canal, pode acontecer com qualquer um de nós, né? Por isso que a gente fala que a informação é poder. E o que livra você de cair nesses tipos de armadilho e golpe é você ler o contrato, é você entender, é você ter conhecimento, porque com conhecimento ninguém te passa a perna. E mesmo você conhecimento, às vezes o golpista, ele é tão bom no que ele faz, em aplicar golpes, que ele consegue te tapear, né? Ele consegue te enganar. E mesmo aquelas pessoas que entendem do mundo de crédito. Então, para vocês verem como é perigoso. Por isso que o nosso canal está aqui, à sua disposição. Como eu falei, é um serviço gratuito. Quem for pensar em contratar crédito, evite fazer sozinho. É sempre bom ter intermediação junto, para evitar justamente os problemas de golpe. Só que tem muito intermediador, que também é mais golpista que o banco, né? Em alguns casos. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Então, você quer a nossa ajuda? A gente está aqui, tá bom? Chama. O link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Todos que têm margem para contratar empréstimo, a gente está aqui para ajudar. A gente consegue ajudar agora com o empréstimo pessoal, saque de cartão, empréstimo consignado, portabilidade, refinanciamento. Então, tem várias oportunidades que talvez você possa ter aí no mundo do crédito. Agora, eu quero falar com o auxílio-acidente. Vamos falar aqui que cerca de 384.992 milhões de brasileiros inscritos no Instituto Nacional da Previdência Social poderão ganhar um fôlego financeiro para quitar suas dívidas. Tudo isso graças a uma discussão que ocorre na Câmara referente ao projeto de lei 5528 de 2023. O que acontece com esse projeto? Ele está em análise para entrar em tramitação na Câmara dos Deputados. Esse projeto, ele permite que beneficiários do auxílio-acidente contratem empréstimo consignado. Hoje, apenas quem recebe aposentadoria, pensão por morte ou BPC Loas é quem pode contratar o consignado, que é o crédito mais barato que existe no nosso país. E quem não recebe um desses benefícios fica à mercê do crédito pessoal. E todo mundo sabe que crédito pessoal tende a ser dez vezes mais caro a sua maioria do que um consignado. Por isso que o consignado, ele hoje é a melhor opção. E aí, o que que acontece? O que que pega dentro do consignado? O que que pega, né, quando a gente vai analisar todo esse cenário? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. O autor do projeto é o deputado Pompeu de Matos, o mesmo criador do projeto de lei do 14º salário. O Pompeu de Matos veio do partido PDT, ele é do Rio Grande do Sul. E em matéria na agência da Câmara, argumenta que a atual legislação do crédito consignado é muito desigual. Abre aspas, ao caracterizar determinada renda como alimentar, não me parece ser possível diferenciar o auxílio-acidente dos benefícios de aposentadoria e pensão. Fecha aspas, foi o que argumentou Pompeu de Matos em defesa do projeto. Pelo texto original desse projeto de lei, caso ele não seja alterado ainda, né, os descontos e as retenções não poderão ultrapassar 45% do valor dos benefícios, sendo 40% exclusivamente para empréstimo, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para despesas contraídas por meio do cartão de crédito consignado. Segundo o presidente da AB Corban, Tiago Mauche, através do acesso ao consignado e uso de forma consciente, essas pessoas poderão equilibrar o orçamento familiar e quitar dívidas, sem contar o impacto na economia e um novo estímulo para os correspondentes bancários que sofrem com a baixa dos juros ano passado. Mauche lembra que empréstimo consignado são operações de crédito em que a cobrança das parcelas é feita diretamente da folha de pagamento ou do benefício, reduzindo o risco de calote para as instituições financeiras. Então é importante a gente olhar tudo isso, a gente acompanhar tudo isso, porque o crédito consignado, gente, ele é um crédito que a gente precisa pensar, né, a gente precisa analisar e quando você analisa, você vê que ele é a melhor opção comparado a um empréstimo pessoal. E esse público que recebe o auxílio acidente são pessoas que têm uma invalidez permanente, elas estão esperando o auxílio acidente virar aposentadoria por invalidez, enquanto isso não acontece, elas estão ali recebendo aquele auxílio. E elas estão com uma invalidez permanente, então o benefício ele é permanente, né, só que por ser o nome dele auxílio e não aposentadoria, nem pensão por morte ou BPC, essa pessoa acaba sendo injustiçada, porque ela não consegue o consignado, ela precisa de dinheiro, mas ela não consegue o consignado, porque o consignado é para aposentado, pensionista e BPC. Então essa injustiça está tentando ser corrigida através desse projeto de lei, a gente vai acompanhar, a gente já está acompanhando e eu acredito que ele possa ser modificado em breve, até mesmo porque o governo Lula diz que quer estimular o crédito no país. Se ele quer estimular o crédito no país, talvez o governo incentive a aprovação no Congresso desse projeto e aí vai ajudar essas pessoas que precisam aí dessa linha de crédito mais barata. Então a gente está acompanhando, assim que a gente tiver mais novidades sobre esse projeto, com certeza a gente vai trazer aqui para vocês, então fica de olho junto com a gente, tá? Vão comentando aí também para mim quem recebe auxílio acidente, quem gostaria que fosse aprovado, tem alguém que gostaria aí dessa aprovação? Vão comentando aí para mim. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer agora da teleconsulta gratuita, olha só, tem alguém de Belo Horizonte, Minas Gerais nos assistindo? Alguém aí de Belo Horizonte se pronuncie? Por que eu estou falando com essa galera? Porque a Prefeitura de Belo Horizonte apresentou uma inovação no atendimento de saúde com o lançamento de um serviço de teleconsultas gratuito à população mineira. Esse serviço visa atender pessoas que apresentem sintomas de doenças respiratórias, integrando o conjunto de ações emergenciais devido a epidemias como a da dengue, o aumento de casos da covid-19 e outras condições comuns do outono. Desde o início de março, a Prefeitura de Belo Horizonte ampliou o acesso ao serviço de teleconsultas que agora cobre uma vasta gama de condições clínicas leves, incluindo gripe e arboviroses. Essa expansão tem o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde sem a necessidade de deslocamento, garantindo atendimento ágil e seguro. Em apenas um mês de operação, mais de 3.200 consultas foram realizadas por meio da plataforma, dos quais 17% foram dedicadas a tratar de sintomas respiratórios. Então, gente, olha que maravilha, né? Isso aqui tudo poderia ser ampliado para o Brasil inteiro. Essa ação que a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo, que é maravilhosa, sensacional, trazendo esse atendimento de saúde à população desse município. Quantas vidas pode salvar um tipo de serviço desse, né? serviço de telemedicina. E na sua cidade tem serviço de telemedicina? Vão comentando aí para mim e aproveite sempre, claro, para reforçar de qual cidade você fala, porque tudo depende de cidade para cidade e eu gostaria de saber se a sua cidade tem esse tipo de benefício. O acesso ao serviço de teleconsultas aqui de BH, que é da matéria que eu estou trazendo para vocês hoje, ela trata aqui a exigência de um cadastro prévio em um dos 152 centros de saúde da capital mineira. Após o cadastro, o agendamento pode ser realizado diretamente na plataforma online, que é compartilhada com a Unimed BH, onde o paciente pode escolher a melhor data e horário de acordo com a disponibilidade. É importante ressaltar que as consultas para crianças devem ser agendadas e realizadas por meio dos dados da criança, não dos pais, embora seja imprescindível a presença de um responsável durante o atendimento. Agora eu quero saber de vocês. Comentem aí para mim. Vocês sabiam disso ou não? Comenta aí. Vocês sabiam? Sabiam disso? Vão comentando aí para mim que eu quero saber. É importante a gente falar sobre tudo isso, porque são benefícios, gente, que pode aí mudar a vida de muitas pessoas. E tem muita gente que nos assiste que é daqui, né? Então é importante, tá? É importante vocês saberem. Agora, gente, eu vou trazer aqui para vocês mais uma informação que é sobre a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão e de interação. Olha só. Meus filhotinhos não são lindos? E aqui mostra a maternidade num pneu, que é do que? Do mosquito da dengue. A dengue está presente. Você está fazendo sua parte? Você está cuidando da sua família? Porque a dengue está cuidando dela. Está deixando os filhotinhos dela tudo onde tem água parada. Então, se a gente sabe que o aumento de dengue está ocorrendo, precisamos ter algumas ações que são eficazes para afastar a dengue, né, pessoal? Porque é um caso sério. Só para vocês verem aqui, o Brasil passou de 4 milhões de casos de dengue, as mortes chegaram a 1937. Olha isso que absurdo, né? E todos os bairros de São Paulo enfrentam a epidemia de dengue, tá? Tem alguém de São Paulo aí? Todos os distritos da cidade de São Paulo estão com a epidemia de dengue, segundo o boletim epidemiológico que foi divulgado nessa segunda-feira, dia 29 de abril. O Jorgin Paulista e Moema entraram para a lista de distritos em epidemia. Até a semana passada, os dois eram os únicos que ainda tinha menos de 300 casos confirmados de dengue para cada 100 mil habitantes. Essa é a taxa usada para definir se uma região está em epidemia ou não. A prefeitura divulgou boletins semanais. A Vila Jaguara, na Zona Oeste, tem a maior taxa de casos de dengue também. Segundo a gestão municipal, a região tem mais de 10.500 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Moema, por sua vez, tem o menor índice, 304,1. Os casos de dengue na cidade subiram 21,5% em uma semana. O número saltou de 181 para 220 casos na comparação do boletim. E os casos de dengue por distrito, tem Jaguara, São Miguel, São Domingos, Itaquera, Guaianazes, Jacanã, Perus, Vila Curuçá, Vila Jacuí, Itaim Paulista, Anhanguera, Lajeado, Tremembé, Vila Maria, Vila Medeiros, Hermelino, Lapa, Vila Leopoldina, Pirituba, Ponte Rasa, Jardim Helena, São Rafael, Cachoeirinha, Jaraguá, Cidade Tiradentes, São Mateus, Tucuruvi, Parque do Carmo, São Lucas, Casa Verde, Jardim Ângela, Freguesia do Ó, Jardim São Luís, Butantan, Cidade Líder, Campo Limpo, Capão Redondo, Alto do Pinheiros, Água Rasa, são muitos, muitos lugares, tá, gente? Muitos lugares mesmo. É bem assustador. A cidade está em estado de emergência. O prefeito Ricardo Nunes assinou um decreto após a taxa de incidência chegar a 414 casos por 100 mil habitantes com o decreto às assistências médicas ambulatoriais na capital paulista operar em horário estendido até as 22 horas. Então, o caso de dengue, ele está em todo lugar. A dengue vem avançando. Já é considerada epidemia em todos os 96 bairros da cidade. Mortes por dengue somam mais de 105 casos só na cidade de São Paulo, 465 em todo o estado. E fora o Brasil inteiro, como eu falei aqui, dos casos de dengue, que o governo errou e muito na projeção de casos de dengue para 2024. Porto Alegre já tem mais de 2.900 casos de dengue. Então, assim, vocês viram aí que é normal. Sergipe recebeu 14 mil doses da vacina contra a dengue. Então, foi uma boa notícia. Em 24 dias, Pernambuco aplicou 5% apenas das vacinas contra a dengue. Faixa etária foi ampliada. Então, a dengue está aí. Temos que tomar cuidado. Então, gente, vamos cuidar. A propagada, ela é propagada por picadas de mosquitos tropicais. Tem que tomar muito cuidado. A causa é muito comum, tá bom? O tratamento é feito com o auxílio médico. Então, se cuidem. E vamos prevenir também as questões de dengue, tá? Vocês conseguem prevenir a dengue. E você previne a dengue, gente. Todos têm que ser contra a dengue, né? A gente previne a dengue arrumando a nossa casa. Então, você pode destruir, assim evitar e não gerar uma epidemia. Então, tá todo mundo em alerta pra destruir as larvas que nascem, se criam em água parada. Evite os focos de reprodução pra prevenir a doença. Veja como eliminar os focos. Elimine água parada em vasos de plantas, ralos, bebedouros de animais, lixos, calhas, entulhos. Então, a gente conta com vocês. Dengue não é brincadeira. É uma doença grave e pode matar. Tá? Combinado, gente? Agora, vamos falar dos pagamentos de abril. Olha só. Você que recebe benefício de um salário mínimo. Hoje, estamos tendo aí o pagamento. Último dia do mês de abril. Ai, abril. Obrigada, abril. Que foi maravilhoso. Agora, estamos caminhando para o mês de maio. E hoje, quem recebe um salário mínimo, nisso final 5, está recebendo o seu pagamento. E também a primeira parcela do 13º antecipada. Já amanhã, é feriado. Por ser feriado, está tendo uma expectativa gigante. De pronunciamento do governo, principalmente sobre um novo valor de salário mínimo. Vamos ver o que o governo prepara para anunciar amanhã. Se vai ter alguma novidade ou não. E aí, quinta-feira, retoma os pagamentos com o NIS final 6. Na sexta-feira, dia 3 de maio, NIS final 7. Segunda-feira, 6 de maio, NIS final 8. Terça-feira, 7 de maio, NIS final 9. Quarta-feira, 8 de maio, NIS final 0. Concluindo o calendário de pagamento para quem ganha um salário mínimo referente ao mês de abril. E também a primeira parcela do 13º. Aí, na quinta-feira, vem o pagamento de quem? De quem começa a receber acima de um salário mínimo. Então, na quinta, NIS final 1 e 6, cairá o pagamento no salário do mês de abril na conta de vocês. NIS final 2 e 7, dia 3 de maio, sexta-feira. Aí, na outra segunda-feira, é o NIS final 3 e 8. Na terça-feira, dia 7, NIS final 4 e 9. E na quarta-feira, dia 8, NIS final 5 e 0. Concluindo o calendário de pagamento para quem ganha acima de um salário mínimo. Gente, agora eu vou trazer aqui para vocês mais uma novidade, mais uma informação aqui que é bem importante. Vamos falar sobre o geladinho gourmet. É, eu trago aqui para vocês mais uma novidade, mais uma notícia boa. Vamos falar sobre o geladinho gourmet, sobre esse sorvete aqui que gera muita renda para aposentado, pensionista e para qualquer pessoa que queira trabalhar de casa, fazendo uma renda aí de 2 a 5 mil por mês. Ana, é impossível! Como que eu vou vender geladinho ganhando de 2 a 5 mil por mês? Gente, é que você talvez não conheça essa técnica. Esse curso aqui, ele vai ensinar a você. Ele é um curso completo, ele vem em formato de apostila, porque facilita você imprimir para você querer ler. Muito aposentado gosta de ter impresso, né? O papel na mão. Então, você pode fazer isso ou pode acessar do seu celular. Ele vai ensinar as 90 receitas dos geladinhos mais vendidos. Ele vai ensinar você a como precificar para você não ter prejuízo. Você tem que saber, com base no que você gastou para fazer o geladinho, quanto você tem que precificar. Você sabe fazer essa conta? Ele vai ensinar você a como calcular a margem de lucro. Será que eu estou tendo prejuízo ou lucro? Ele vai ensinar como faz o conta. Então, você vai descobrir. Ele vai ensinar você a como vender. Ele vai ensinar você como economizar na embalagem. Ele vai ensinar você a como, gente, você faturar de 2 a 5 mil por mês. E sabe o que é melhor? Ele vai ensinar você também a como conservar o geladinho. Isso vai facilitar a sua vida, porque tem pessoas que trabalham uma vez por semana, vendem a semana inteira. Por quê? Porque a pessoa aprendeu a como conservar. Ela não precisa ficar fazendo todo dia geladinho. Pega um dia da semana, faz, vende a semana inteira. Ou a quinzena inteira. Então, tudo depende da forma como você vai conservá-lo. Então, ele ensina isso também no curso. E ainda tem um módulo à parte, para quem quiser, que ensina como cadastrar no Delivre. Porque aí no Delivre, que é esses aplicativos de entrega de comida, pessoas que não passam na sua rua e não veem a placa no seu portão, ele pode ver o seu produto e comprar o seu produto. Então, está fazendo muito sucesso. É muita gente que compra. É muita gente que tem resultado. E eu fico feliz de poder ajudar vocês com esse tipo de dica. Então, quem quiser, o link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Gente, depois me conta, hein? Depois me conta se deu certo, como que foi, se você estudou, se você aplicou, se teve resultado, se não teve resultado. Eu quero saber. Então, me contem, tá bom? Olha só, vamos falar da revisão da vida toda? Com a derrubada da tese que autorizou a chamada revisão da vida toda pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que é o próprio STF. Eu quero trazer aqui para vocês como que está essa situação. E muita gente quer saber a respeito da revisão. O STF redefine a revisão da vida toda. Vocês vão ver aqui os impactos, os desafios dessa nova decisão. A mais recente decisão do Supremo Tribunal Federal trouxe uma importante alteração para o cálculo das aposentadorias do Brasil. A partir de agora, a fórmula que antes considerava todas as contribuições previdenciárias desde o início da vida laboral, será restrita apenas as contribuições feitas após julho de 94, reformulando o que era conhecido como revisão da vida toda. E como funciona o novo cálculo da revisão da vida toda? O STF determinou que somente as contribuições realizadas após julho de 94 sejam consideradas para o cálculo da aposentadoria. Isso marca uma mudança significativa em relação ao modelo anterior que permitia aumentar o valor do benefício com base nas altas contribuições feitas antes do plano real, inclusive durante períodos de alta inflação. E quais as principais consequências dessa mudança? Essa daqui, gente, o que acontece? Essa nova decisão, ela pode ser vista como um passo atrás em termos de equidade e confiabilidade no sistema previdenciário brasileiro. Há uma grande preocupação com as implicações legais para quem já havia se beneficiado da revisão anteriormente e a possibilidade de ter que retornar valores já recebidos contribuir para uma sensação de instabilidade, de injustiça entre os contribuintes. Os impactos futuros para o sistema previdenciário e uma nova abordagem na determinação das aposentadorias levantam questões sobre a sustentabilidade do sistema de seguridade social no Brasil. Com a exclusão das contribuições anteriores a julho de 94, muitos podem sentir-se desmotivados a contribuir mais intensamente para o INSS buscando alternativas privadas para a segurança na aposentadoria. Esse comportamento pode enfraquecer ainda mais a estrutura do sistema previdenciário brasileiro a longo prazo. E as adaptações necessárias após a revisão da metodologia de cálculo pode gerar uma série de desafios legais. Entre os principais estão os riscos de processos por parte de aposentados que se sentem prejudicados, as complicações na gestão dos pagamentos retroativos. Tais desafios exigem uma atenção redobrada dos órgãos responsáveis para mitigar impactos negativos na vida dos contribuintes. E a decisão do STF sobre a revisão da vida toda ainda precisa ser concluída. Ela é um divisor de águas, ela afeta milhões de brasileiros, as mudanças não apenas alteram o cálculo das aposentadorias, mas também refletem a complexidade e desafios de um sistema previdenciário que busca equilíbrio entre sustentabilidade financeira e justiça social. E o STF precisa concluir esse julgamento. O julgamento não foi concluído, ainda não foi batido o martelo. O problema maior disso daqui foi que a corte derrubou o seu próprio entendimento durante o julgamento de duas ações de constitucionalidade contra a lei dos planos de benefícios de previdência social. Na ocasião, por sete votos a quatro, os ministros decidiram que os aposentados não têm direito a optar pela regra mais favorável ao recálculo. Agora é muito claro que não tem mais cabimento de aposentados ingressar com novos processos para tentar revisão da vida toda, já que o STF diz que não cabe. Quem pontuou isso foi um advogado especialista em direito, previdenciário, em uma entrevista ao Bahia Notícias no Ar, Salvador. A grande dúvida é, o que vai acontecer com os processos que já tinham sido protocolados, que foram protocolados com base em decisões do próprio STF? Agora ele precisa dizer como é que ele vai arrumar essa bagunça que ele mesmo criou. Como explicou o advogado, o STF ainda vai julgar o processo que trata diretamente da revisão da vida toda, que autoriza recalcular a aposentadoria com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Dessa forma, a regra de transição feita pela reforma previdenciária de 99, que excluía as contribuições antecedentes a julho de 94, quando o plano real foi implementado, pode ser afastada caso esteja desvantajosa ao segurado. E aí, a gente está na expectativa do julgamento dos embargos de declaração no processo de revisão da vida toda, que estava previsto para o começo do mês de abril, mas que a pedido do ministro foi retirado de pauta. Imagino eu, que para aqueles que possam raciocinar melhor de como será feita a decisão, para equilibrar essas contradições criadas com esses julgamentos. Então, vamos acompanhar. Então, revisão da vida toda não tem data para ser concluída. E querem minha opinião, pessoal? Gente, ano de eleição, o governo acho que não vai permitir isso aqui. Como o governo está envolvido nessa decisão junto com o STF, o governo vai querer que caia no esquecimento, porque estamos em ano de eleição e isso pode prejudicar muito ele. Então, eu acho que isso aqui só vai ser julgado, finalizado lá para o ano que vem. Eles vão dar um gelo, eu acho, na revisão. Eu acho, né? Ou vão julgar depois da eleição. Porque é um problemão para o governo isso aqui. É minha opinião, pessoal. Vamos ver, né? Se eu acertei, se eu errei. Gente, vamos falar agora. R$ 2.000 para aposentados. Lembra aquela sugestão número 15 de 2020, que pede uma criação de abono extra para aposentados, BPC, pensionistas, do NSS? Então, ela está aqui com o senador Paulo Paim. Eu deixei o print na tela para vocês verem que continua com o Paulo Paim. Desde 2020, a matéria está com a relatoria. Quem é a relatoria? Paulo Paim. Aonde? Na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Até hoje, desde 2020, o Paulo Paim nunca avançou essa sugestão. E como ele nunca avançou, ela nunca virou lei, nunca virou projeto. Precisa do Paulo Paim se mexer, né, gente? O abono de 2.000, ele é uma ajuda emergencial. É algo que ainda existe. É algo que pode ser possível. Quem sabe no final desse ano, já que o 13º foi antecipado, 2.000zinho cai na conta aí de vocês. É possível? É, desde que tenha vontade política. E eu não estou vendo vontade do Paulo Paim fazer isso acontecer, não. Então, vamos nas redes sociais dele cobrar para que ele avance, porque está com ele, depende dele. Tudo bem? Gente, olha só. Charada do dia de hoje, o que é o que é? Corre, não tem perna, não tem braço, mas toca tudo por onde passa. A resposta é o vento. Eu quero deixar um agradecimento especial a você, José Alves Borges. É o vento, gente. Comenta aí, você acertou, não errou. O vento corre e não tem perna. Ele tem braço, mas... Ele não tem braço, mas ele toca em tudo, não é? O vento está em tudo. Obrigada, José Alves. Adorei a charada. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Fiquem com Deus. A tarde tem live. Espero vocês. Até logo. Tchau. Tchau.